Oi gente, tudo bom? Hoje eu estou aqui com a Juliana. Oi gente, tudo bem? E hoje, galera, estamos aqui numa corrida de lock block! Porra! E galera, temos aqui a nossa primeira corrida de lock block no canal, né Juliana? Sim. A Juliana vai ser o verde, eu vou ser o amarelo. Então vamos entrar aqui. Ai, que bonitinho! Tá com o checkpoint? Pegou, Juliana, o checkpoint? Peguei. Beleza. Vem aqui pra frente. Aqui? Aqui na entradinha de lã. 3, 2, 1... Vai! Ui! Ganhei uma espada de ouro, olha que legal. Ganhei. Uma calça de diamante, boa. 26. É. O quê? Ah, é pra ser de ouro. Socorro! Tem um bicho! Fogo, fogo, fogo! Vai, bicho, vai! Vai, não é? Ah, é uma guimacube. Já não se espalhou uma guimacube. Ah, não, 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 é um esqueleto! Meu Deus, tem três esqueletos aqui, meu Deus, socorro! Morre, 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 morre! Você também, morre, você também, morre! É. Espera. Que ele vai morrer. Ah, morreu! Ui! Ai, beleza. Ah, não. Ui! Eu caí! Eu fui atingida por uma bigorna! Misericórdia. Olha lá o magma cubi da Juliana. Ai, Juliana, que sorte a sua. Vou quebrar o vidro aqui do lado, gente, porque... Carol, não tô conseguindo matar! Morreu. Agora você, hein! Quem? Você vai morrer, morreu. Boa, Juliana. Ai, que bom, consegui uma picareta. Lembrando que é só uma brincadeira, então... Mas... Mas é só uma brincadeira pra gente se divertir e não é pra ninguém ficar magoado se o outro perder. Não é mesmo, Juliana? Agora eu tô com essa... Não, tem que ir pra sua ilha. Por quê? Eu tô presa, eu não consigo mais... Ah, vai que é pra mim o que der, ou vai pra minha ilha mesmo, como você diz. Ui! Ui, meu Deus. Juliana, quer pra fora. Você quer pra fora do mundo, Juliana? O que é isso? Ah, é uma sopa de cogumelos. Que legal. Vamos ver. Uma galinha. Vamos ver. Nossa, eu consegui uma picareta de diamante encantada! Carol, eu tô na sua ilha porque eu buguei, tá? Tudo bem, mas você só passa na minha ilha por essa parte, tá bom? Porque daí você tem que ir pra sua ilha, tá bom? Claro, né, meu amor? Claro, não sou a ilha. Aqui, armadura. Armadura é bom. Armadura é bom, mano. Uuuuuh! O que é isso? Ah, eu espalmei chove! Carolina, sua chave. Uh! Pepita de ferro. Mais uma pepita de ouro. Ai, meu Deus. Eu caí. Nossa, que legal! Olha, não vai voltando. O que é isso? Eu, hein? Que horror. Ah, não! Juliana, socorro. Espalmei minhas teias. Me ajuda. É isso aí. Check point! Uhul! Onde é que você tá, Juliana? Você caiu de novo? Eu tô na primeira parte. Você não tá... Você não tem bloco, não? Ah, tá. Não. Eu tô indo pra sua igreja pra passar a parte difícil. Ahn... Não dá pra passar. Entendi. Beleza, vamos lá. Ai! Gente, isso aqui é um totem. Ele é muito bom. Se você morrer e usar ele, você consegue... Você não... Você consegue meio que reviver, sabe? Então eu vou ficar com ele aqui. Eu ganhei dois diamantes. Conseguiu? Consegui só um e uma moça dourada. Vamos ver... Ui! Ah, uma espada. Uma espada. Gente, essa espada aqui, ela é melhor que a de ouro. Então eu vou ficar com a de ferro dela. Ai, tem espada! O que foi, Juliana? Ah, ele te envenenou? Mata ele, Juliana. Não, não. Não? Juliana, você tem leite. Toma leite. Não, para. Olha, ficou aqui. Que bonitinho. Eu consigo spawnar creeper. Ah! Socorro! Tô flutuando. Juliana, me ajuda. Eu tô voando. Agora eu não consigo. Ui! Você cai, né? Vai, Juliana. Você consegue. Você vai conseguir. Acreditamos em você. Estamos todos torcendo por você. Olha aí, amor. Já tá? Aí você vai conseguir. Ai, meu Deus. Ai, porcura. Ah! Uh! Não! Ah, não. Eu não peguei o checkpoint. Ah, não tem checkpoint. Vamos lá, Juliana. Licença, vaquinhas. Olha aí, filhotinho, pessoal. Vamos lá. Põe, 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 põe. Ah! Ai, meu Deus. Voltei aqui de volta. Voltei aqui de volta. Voltei aqui de volta. Vamos lá. A Carol. Ela tá muito na minha frente. Tô na sua frente? É, é verdade. Tô muito na sua frente. Vai, Juliana. Não cai agora, hein? Você tem bloco? Tô em dois. Dois blocos? Ah, até que dá pra passar aqui. E mais seis. Ui, meu Deus. Gente, eu tô morrendo. Aqui. Eu tô morrendo aqui também. Ah, caiu uma pepita de ouro. Tu vai ver, tu vai ver. Uh! Eu não quero morrer. Uh! Juliana, esse praí tá difícil. Imagina eu que tô aqui num parkour aqui na frente. Uh! Vamos lá. Ah, o que que é isso? Deus. Ah, é que a Enderman não gosta de chuva. Daí tá chovendo. Enderman, na verdade, não gosta de água, né? Daí tá chovendo. Ela vai morrer. Ah, é! Foi! Passei. Ih! Dá pra fazer aqui, gente. Passe. Vai escavar o chão? Sei lá, mas vou escavar, né? Sei lá o que vai fazer, mas vou escavar aqui. Ih! Hum! Vamos ver. Hum! Hum! Ah, entendi. Tinha uma parte certa pra sair. Você caiu de novo, Juliana. Sim. Ai, Juliana. Tudo bem. Você consegue. Uh! Checkpoint boa. Cadê você, Juliana? Está lá atrás, né? Olha lá o Enderman, gente. Que mamãe tá doidão. Hum! A gente é um amante encantado. Gente, cadê ele? Olha lá, gente. Coitado. Coitado. Ele sempre mata a gente. Nossa, Juliana. Pera! Ah, é de madeira, gente. Parece que fosse de naderite. Ui! Hum! Cadê? Deixa eu... Vem aqui. Ei! Uhul! Um ferro. Boa. Juliana, você quer ajuda aí, criança? Claro. Beleza, galera. Ajudei lá a Juliana que estava com problemas. Eu aceito! Uhul! Cadê ele? Carol, sabe aquele negócio que dá pra teleportar? Tem aqui. Escuridão. Ah, Ender Pro? Não! Eu morri, meu bonequinho. Escuridão. Eu tô na escuridão. Ui! Agora eu voltei. Juliana. Morri. Eu queria partir e explodiu. Ah! Apareceu um monte. Um monte. Ah! Socorro! Parece um monte de esqueleto. Juliana, e pra mim que tem lava? Lava? É porque tinha esqueleto com o quê na mão? O quê? Ah, arco e flecha? Ah, mas eles são típicos de arco e flecha. E aí, Juliana? Como vai a vida? Tá tudo bem aí? Por enquanto, não. Não? Vamos lá. Eu já comi uma vida. Uma vida? Só? Só. Vai, Juliana. Você vai conseguir. Gente do céu. Mas o que tá acontecendo comigo? Eu tô morrendo de fome o tempo inteiro. Vamos lá. Vamos comer um biscoitinho. Uhul! Vamos lá. Uhul! Calma, Juliana. O que temos aqui? Eita, preola! Vamos ver aqui. Nossa, gente. Quanto tempo. Agora é só ir na água. Consegui! Ah! Gente, o que tá acontecendo aqui? Ah! Eu tô no meio de obsidian. Nossa, vida. Beleza. Vamos lá. Gente, agora eu tô presa! Presa? Presa aonde? Ah! Não! Sai, esqueleto! Sai! 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 Sai você também! Sai! Uhul! Você morreu por um esqueleto, Juliana. Ai, gente. Pera, isso aqui é netherite? Era netherite. Ah! Uau! Vem aqui. Vamos ver. Ai, meu Deus. Socorro. Vamos lá. Calma. E aí, Juliana? Como tá indo aí? Tudo ótimo. Vamos lá. Ai, o que é isso? Ah, não, gente. Negócio novo, não. Meu joelho, ele tá... Melado. Ai, meu Deus. Quantas aranhas tem aí, hein? Aranhas. Ah, não, 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 não. Pelo amor de Deus, não. Apareceu isso. Não! Só que eu tinha passado. Para! Gente, eles tão brigando. Os esqueletos tão brigando. Ui. Sai! Tá no meio da briga. Sai! Sai! Não, eu preciso quebrar esses lucky blocks. Você também. Sai! Morra! Ui. Aranha ali dentro da... Ela é escala. Ai. Aranha caiu pra fora. Coitada, gente. Coitada nada, né? O objetivo dela é matar a gente. Vamos lá. Boa. E aí, Juliana? Como tá indo aí? Tudo? Ai, consegui checkpoint. Quê? Meu Deus. O que que é isso, Juliana? Ah! No nada, no meu celular. Ui. Olha, gente. Temos um village ali bem normal. E aí? Tudo bom, cara? Tudo bom? O cara. Não tá tudo bom. Olha, massa dourada. Ui. Eu tenho sete massa dourada. Gente, mas eu tô sentindo fome. Ah, não. Sai, Blaze. Blaze, Blaze. Blaze. Não, 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 não. Ha! Ui. Meu Deus. Gente do céu. Eu vou comer uma massa dourada porque... Ah, eu tenho essa sopa aqui também. Mas depois eu como. Gente, vocês estiverem discutindo o barulho de comida que eu tô comendo. É, o Juliana tá comendo uma pipoquinha deliciosa. Ai, meu Deus. Juliana spawnou pra mim um iglu? Caramba, você não sabe o que spawnou pra mim. O quê? Na casa de ninho de slime. Sério? Uhum. Nossa vida. Vai. Por que spawnou aqui, gente? Nada. Gente, ele tá repetindo o que a gente já passou. Uhum. Ui. 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 Nossa. Meu Deus. Vamos quebrar isso aqui antes que... Hum. Ui. Calma. Ah. Tira o pé. Ai, ai. Ui, foi. Vamos vir aqui. Carol. O quê? Apareceu pra mim? Ah, não. Aqui é um negócio preto. Que aparece um monte de bicho. Como assim, Juliana? Como assim, Juliana? Eu não entendi. Ah, é quando a sua visão fica toda preta e aparece uns bichos. Isso. Ah, entendi. Mas ele tá pegando fogo. Olha lá. Olha lá o bicho. Ai, meu Deus, Juliana. Corre. Tudo bem aí? Tudo certo? Para de pegar fogo. Obrigada. Vamos vir. Passa. Ui. 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 Corre. Misericórdia. Cadê você, Juliana? Tá tudo bem aí? Onde você tá? Eu tô na escadinha. Escadinha. Ah, tá. Na escadinha. Beleza. Na segunda parte da escadinha? Uhum. Ah, tá. Olha. Eu vou ir com a espada na mão pra matar aquele zumbi que me jogou. Quem que matou quem agora, hein, zumbi? Ui. Não. De novo, filho? Você morreu? Beleza. Agora a gente já sabe o que é pra fazer. Vamos lá. Vamos só cavar. Eu tô. Cavar. 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 Cavarro. Aqui. Pronto. Ui. Boa. Ui. Bora, 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 bora. Ei, misericórdia. Ui. Foi. Nossa vida. Quanta água. Vai. Hum. Opa. Hum. Olha. É uma calça de diamante encantada. Você tem armadura, Juliana? Você tem armadura? Eu sou a minha armadura inteira de... De... Estou com a armadura inteira, eu tenho tudo. De que? Armadura de que? De diamante. Sério? Aham. Uau. Eu estou quase completa, só falta o peitoral, que eu tenho de fé o peitoral. Ai, aqui, ó. Aqui, agora eu tenho diamantes. Estou inteira de diamantes. Vamos lá. Onde eu estou, Carol? Eu estou no... Ei, meu Deus. É isso aí, galera, que eu sou pra mim. Ah, é? Agora eu estou naquele negócio de pular. Eles dizem, galera, que tem um negócio aqui debaixo que tem... Ah, tá bom, mas não tem. Gente, isso aqui não acaba nunca, pelo amor de Deus. Vamos lá. Uh... Uh... Meu Deus, quantos diamantes. Misericórdia. Uh... Uh... Vai, 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 vai. Uh, pera. Ah, aqui, ó. Não, fica aqui. Vai embora você. Não preciso de você. Você também não. Juliana, eu estou inteira encantada de diamante. Sabia? Meu Deus, o que é isso? O que é isso, gente? Ah, é o Eater. Não! Ui. Ai. Misericórdia. Carol. Ai, meu Deus. O que foi? Apareceu um baú. Ah. O que tem? O quê? Espada. É... Mais amadura. Meu Deus. Amadura? Uhum. Apareceu poção de pulo alto. Poção? Poção de pulo alto? Sim. Pera, eu ganhei? Eu ganhei, Juliana. Eita, nós. Eu ganhei. Uhul. Uhul. Mas relembrando, galera, isso daqui é só pra gente se divertir. Não é nada muito, né? Não é pra ninguém ficar triste e se perder. Não é mesmo, Juliana. Tanto que você não tá triste, porque perdeu. É só pra gente se divertir mesmo. E o que importa é isso. Mas então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e tchau. Tchau. Tchau.